A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Por favor! Não! Não! Por favor! Eje embora! Não! A CIDADE ESTÁ SOB EVACUAÇÃO A Alcatala tem controle total Esse lugar já foi bom Bom não é mais Leste e Oeste reconstruíram Verdansky após a Guerra Fria A Akeia não gostou da cooperação Agora eles têm armamento e blindagem Terroristas com tanques Quem comanda? Alguém novo Belo Chapéu, nome? A gente não sabe, mas ele tem amigos influentes Isso é inteligência russa De onde veio? Meu parceiro em Moscou A CIA trabalhando com o FSB Não é novidade Kamarov Capitão Price, Nikolai Você tem aprontado, hein? De você isso é um elogio Por favor, somos amigos aqui Te devia essa Por Beirute O Sargento Kamarov vai ajudar a conduzir a operação Essas armas Dão Alcatala o poder de tornar atos de terror Em atos de guerra É um problema Pra todo mundo Criamos uma força multilateral Pra caçar o novo líder da Aki E conter essa ameaça enquanto ainda dá Tudo bem Fala o que é preciso E vamos operar Tchau 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 Tchau